Chega aí, Davis. Ô, Davis. Que roteiro, hein? Pênalti, depois desperdiça o pênalti, faz o gol na sequência, dá assistência, que roteiro hoje, hein? Cara, muito feliz. Sou um cara muito grato a Deus, a minha esposa. Eu sempre vou exaltar a minha esposa, porque hoje foi um dia muito especial pra mim. Não pelo gol, mas sim pela forma que ela olhou pra mim lá de cima, na arquibancada. Pra manter a tranquilidade, pra ficar calmo, que as coisas aconteceram. Ela colocou a mão na cabeça, 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 tranquilo. E eu sabia que as coisas aconteceram naturalmente. Perdi um pênalti, não me abalei. Sou um jogador experiente, graças a Deus. Só pensando em jogar. Mantive o pé no chão, fiz o gol, deu uma assistência, tava fora do jogo. Depois deu outra assistência, gol do Hulk. Mas o mais importante, que eu quero resumir, é a gente ter ganho o jogo. Ter feito três pontos. Diante da nossa torcida, que sempre tá nos apoiando. Então eu fico muito feliz por esse momento. Espero que possa vir mais momentos assim. na hora do gol. Você foi pedir desculpa à torcida? Foi isso mesmo? Sim, sim. Eu sou um cara muito coração. Eu sou um cara que... Eu tomo a minha decisão com coração. Às vezes a gente toma decisão com coração, a gente se magoa bastante na vida. Eu já me magoei bastante na vida. Então eu sou um cara que reconheço que eu não magoo as pessoas. Eu tenho certeza que quando eu perdi o pênalti, muitos torcedores ficam tristes. Porque a gente precisava fazer ponto no Brasileirão. Então eu reconheci que eu perdi, que eu falhei. Fiz o gol, me redimim, pedi desculpa. Porque quando a gente fala, a gente tem que pedir desculpa. E somos fáceis, somos seres humanos. Somos pecadores. A gente comete erros. Isso nunca vai ser perfeito. Perfeito é só Deus. Então eu me redimia ali, pedi desculpa. E as coisas aconteceram naturalmente. Pude fazer o gol, depois de duas assistências. E mais importante, a gente tem feito os três pontos. Obrigado.